O mesmo Deus Deus não quer nem saber se você está de gravata e terno dentro de uma igreja qualquer Dizente sabe santo, mas no final você estava apenas adorando a Deus Baal Ao vento que não existe foi você, triste e enganado, abençoado sem saber que Ele habita em nós O Deus possível não é de ouro, nem de prata, nem de barro ou de gesso Ele vive e mora em cada um de nós, eternamente amém Deus é por nós, Ele habita em nós, Ele nos ama desde a fundação do mundo Ele é honesto, Ele é capaz, Ele é poderoso e fiel, é o mesmo Deus É o mesmo Deus Amém Yeah, o mesmo Deus Essa é a hora de você se libertar pra crer, irmão entenda e creia que Ele habita e vive em você Apesar de nós não ver, Ele sempre está junto com você Do meio ao frio, no calor ardente, pode ser no barraco, no hospital, na fazenda, na rua, no quarto Não importa, Ele não desiste de você Deus é por nós, Ele habita em nós, Ele nos ama desde a fundação do mundo Ele é honesto, Ele é capaz, Ele é poderoso e fiel, é o mesmo Deus Amém Amém Habitamos numa carne, que é do mal, ofensiva e terreno É por isso que essa carne tem que ser educada e indicada para o bem Muitos pensam que roubar ou furtar é melhor do que comprar e trabalhar Pensam que é melhor matar do que perdoar